Vem pai, eu tô lost, eu tô muito lost Eu vou ser o que eu quiser, tu não manda em nós Se um dia eu quiser, eu vou para longe Eu poderia escurecer toda a sua noite Eu vou ser uma praga, dois feitos não há mais Fuck bitch, eu não ligo, eu tô pronto pra ser lead Eu não vejo bem, eu não vejo longe Se houver um óculos, juro que eu choro Pestando no black, tô sempre deslouro Tempo iluminar, eu ando no escuro Palha de cega, a cor de uma batalha Só depois de nem tocar em nós Eu vou atirar sem hesitar Tiro onda com a minha glória De cima eu vejo tudo, tu pode confiar Quando eu bato as minhas asas, vejo o mundo queimar A ostentando seu reiado que transformei em morte Minha espada sanguinária caia ao corte Eu sou frio, eu sou quente Com a porrada pesada nos meus dentes Sai da frente e você vai cair Aviaram minha espada até inimigos surgirem Pra onde eles vão E quem sabe O que todos são A vontade Pra onde eles vão E quem sabe O que todos são A vontade A vontade